Música Rola, bola! Começa o jogo, vamos juntos na emoção do Campeonato Paraná, eu sou o Cérebros, eu sou o Gabriel Taziná, só que não existe gol feio, comigo é só golaço das pessoas que estão conosco na live, olha o gol aí! E o gol do Paissão do Futsal, Carlinhos Cabizanéis, inaugura o marcador, abre o placar na frente, a equipe na casa Paissão do 1 e também é 0! Puxa a marcação do contra-ataque, olha só o passe do outro lado para fazer o gol! Gol! O gol! Paissão do Futsal! Contou de camisa 8, faz o segundo gol! Cortou para o meio, olha só de calcanhar! O que é isso? Gol! Gol! Paissão do Futsal! De calcanhar, Carlinhos, camisa número 10! A 10 é dele! E o golaço também! Gol de calcanhar, hein? Sensacional! Sensacional! Golaço! 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 3 a 0! 3 a 0!